Novena de Santa Filomena, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Filomena, Virgem e Mártir, exemplo de fé e esperança, generosa na caridade, a vós suplico, escutai a minha prece, do céu onde reinais, faça cair sobre mim toda a proteção e auxílio de que necessito, neste momento em que minhas forças se enfraquecem. Vós que sois tão poderosa junto a Deus, intercedei por mim e alcançai-me a graça que vos peço. Faça seu pedido. Oh Santa Filomena, ilustre por tantos milagres, rogai por mim, não me abandoneis, mas lançai vosso olhar como um raio de esperança sobre mim e minha família. Afastai as tentações, dai paz à minha alma e abençoai a minha casa. Oh Santa Filomena, pelo sangue que derramastes por amor a Jesus Cristo, alcançai-me a graça que vos peço. Repita seu pedido. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terminamos o quinto dia da nossa novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.